5 times que já foram punidos Em primeiro lugar temos Barcelona Em 2014 foi punido um ano sem fazer transferências Por causa de problemas na contratação de jogadores menores de idade Em segundo lugar temos O Milan Por fair play financeiro Em 2015 e 2018 E em 2019 a UEFA proibiu o time de disputar qualquer competição europeia daquele ano Em terceiro lugar temos A Juventus Que foi rebaixada para a série B do campeonato italiano em 2006 Em quarto lugar temos Cruzeiro Em 2007 o clube ficou impedido de contratar durante duas temporadas E em quinto e último lugar Manchester City Se você quiser entender de forma rápida e específica sobre Fair play financeiro Clique aqui no link da descrição